Em 1911 fizeram uma impressionante construção aqui na cidade de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, são os moles. O que você vê atrás de mim, esse paredão de pedra tem 4 quilômetros de extensão. Na verdade são dois paredões de pedra desse mar adentro, visando a construção de um canal. Com qual propósito? Facilitar a entrada em segurança dos navios que vêm para o porto aqui. Por que construíram isso? Por conta das fortes correntes marítimas e também do vento, para se evitar a formação de bancos de areia e garantir que esses navios consigam entrar e sair em segurança, evitando o naufrágio. Esse é um assunto que também merece a nossa atenção quando pensamos no paralelo espiritual. Paulo fala de gente que naufragou na fé e assim como no natural se toma cuidados devidos para evitar que o naufrágio aconteça na vida espiritual, também devemos ter todos os cuidados para que o naufrágio jamais nos surpreenda. Esse é o assunto, a nossa conversa nos próximos minutos. Fique comigo. Gente, ainda estamos na Praia do Cassino, no entanto agora cerca de 12 quilômetros dos molhos onde falei na introdução. Agora temos atrás de nós um outro ponto turístico na Praia do Cassino, que é esse navio, ou o resto dele, o Altair, naufragado no inverno de 1976. Para quem acha muito os 12 quilômetros de distância ser parte da mesma praia, vale a pena dizer que essa é a maior praia em extensão do mundo. São 220 quilômetros. Vai dos molhos, onde começamos a gravação até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. Nesse cenário, onde de novo temos a repetição da ideia do conceito do naufrágio, eu quero falar a respeito do que Paulo, escrevendo a Timóteo, falou. Estabelecendo um paralelo entre os que naufragam no reino natural com aqueles que naufragam na fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 19, ele diz, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. É importante a gente entender essa ilustração do naufrágio. Embora Paulo estivesse falando a gente que estava muito mais familiarizada e habituada com esse tipo de transporte nas águas, nós podemos ainda compreender a ideia do que está em questão. O que é o naufrágio? Uma pessoa entrava num navio que estava aportado num barco para fazer uma jornada com um objetivo claro, concluir a jornada, aportar no lugar do destino e lá descer são e salvo. O naufrágio era sempre uma surpresa que abortava aquela jornada, que impedia ela de ser terminada. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre naufragar na fé, ele está falando de gente que não chegou ao fim da sua jornada, que teve ela abortada. Com isso, a palavra de Deus está nos advertindo que, assim como no natural, as pessoas precisam cuidar para evitar o naufrágio. No espiritual, nós também precisamos de cuidado para evitar a possibilidade de um naufrágio na fé. Eu sei que a palavra de Deus nos ensina sobre certeza de salvação. O apóstolo João escreve, diz em 1 João 5,13, Essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes à vida eterna. É lógico que Deus quer que a gente tenha segurança no processo no qual estamos envolvidos. O livro de Hebreus fala sobre a âncora da alma, que ela adentra o santo dos santos. Isso significa que, assim como um navio ancorado tinha segurança, nós podemos ter segurança na fé. O intuito dessa palavra não é questionar a possibilidade de viver a segurança da fé, mas é não ignorar os claros e repetidos avisos e advertências da palavra de Deus para que se evite o naufrágio. Porque, muitas vezes, quando as pessoas passam a ideia de que a nossa fé não está em risco, de que ela não está em ameaça, elas, na verdade, estão indo contra declarações claras da palavra de Deus. É importante que a gente viva não no medo de perder a nossa fé, mas que a gente tem a combinação de uma certeza de que o processo iniciado pode ser levado até o fim, mas de que também, se houver negligência da nossa parte, ele pode ser abortado. Há inúmeros textos que falam a respeito disso. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá da fé. Isso significa que não apenas somos justificados pela fé no momento da conversão, do novo nascimento, mas que precisamos continuar andando em fé. Quando ele diz de fé em fé, significa que é requerido fé não apenas para o começo, mas fé para a continuidade, fé para o processo todo. A NVI traduziu esse texto dizendo, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Começa-se crendo e é necessário que se termine crendo. Em 1ª de Pedro 1,9 a bíblia diz, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A fé que foi exercida no início, precisa continuar sendo exercida ao longo do caminho, precisa ser exercida até o fim, porque senão o resultado daquilo que inicialmente experimentamos pode ser comprometido. A palavra de Deus nos fala repetidamente sobre gente que um dia creu e comprometeu a sua fé. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 6, dos reciclos 4 em diante, a palavra de Deus nos fala de gente que experimentou o arrependimento, foi iluminada, nasceu de novo, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e ainda assim caiu e não apenas caíram, mas essa gente caiu a ponto de não mais poder ser renovados para arrependimento. Alguém pode comprometer a sua experiência inicial? Claro que sim. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, nós lemos, se depois de termos chegado ao pleno conhecimento da verdade, deliberadamente vivemos em pecado, já não resta mais sacrifício para os pecados. A bíblia diz que quem chega a esse ponto, está calcando aos pés o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajando o espírito da graça. O apóstolo Pedro escreve, ele declara em 2ª de Pedro, no capítulo 2, no versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem redar de novo e são vencidos, donou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Se essa pessoa, no primeiro estado, antes da conversão, ela já estava condenada. Como ela pode conseguir ter um estado pior do que o primeiro e, no entanto, continuar salvo? O versículo seguinte, o 21 diz, melhor lhes fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Com isso, já estariam sentenciadas à perdição. Ele diz, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, nós precisamos entender a clareza dessa declaração. No verso 22, ele diz, com eles aconteceu o que de certo adagio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Alguém que um dia foi arrancado do lamaçal do pecado, infelizmente, pode voltar para esse lugar. A fé que passamos a professar desde o início precisa ser preservada. Ela precisa se expressar por meio da obediência. A palavra de Deus nos adverte a ter cuidado. Aliás, há inúmeros conselhos a respeito de cuidado. Paulo escreve aos coríntios e diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A queda é uma possibilidade. A queda pode acontecer de forma a nos recuperarmos ou ela pode chegar ao ponto de não haver recuperação. A verdade é que cada um de nós que tem recebido a palavra de Deus deve aprender a interagir corretamente com ela. Deve aprender a não comprometer o resultado que começou. Jesus, na parábola do semeador, fala de uma semente que caiu à beira do caminho e não chegou a frutificar, mas ele fala de outras duas que deram frutos e, no entanto, não permaneceram. Uma delas secou-se quando o sol saiu. E ele exemplifica, através dessa figura, o risco que nós temos de, diante de provações, não permanecermos firmes na fé e chegarmos ao ponto de desanimar e desistir. Mas ele também fala de uma semente que caiu entre espinhos. Diz que os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. Ou seja, o fruto já havia sido dado, estava em desenvolvimento, mas foi abortado. É por conta desses perigos que nós precisamos guardar a nossa fé, que nós precisamos de muito cuidado. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 25, nós lemos, Então, num paralelo em relação àqueles que, depois de terem ouvido a voz de Deus, caminhado com ele, ao sair do Egito, ao longo do deserto, recusaram a ouvir a voz de Deus e comprometeram aquilo que Deus havia começado. A Bíblia diz que, da mesma forma, se nós nos recusarmos a ouvir o que falam, aqui não é apenas recusar a ouvir a boa nova da salvação, mas é depois de já termos conhecimento da verdade, como todo o contexto indica, deixarmos de dar ouvidos à voz de Deus. É possível recusar isso? Sim. Mas nós podemos evitar isso por meio do cuidado, por meio de guardar o nosso coração. Irmão, no livro de Hebreus, talvez nós tenhamos um dos maiores ajuntamentos dessas advertências, por conta daquilo que os próprios cristãos hebreus estavam vivendo e experimentando. Muitos estavam comprometendo a sua fé. No capítulo 3, por exemplo, no versículo 12, nós lemos, Tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós. Então, ele está falando com os irmãos, para que eles já eram convertidos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós. Perverso coração de incredulidade, aqui a falta da fé, que vos afaste do Deus vivo. Assim como a fé nos aproximou a ele, se permitimos que a incredulidade entre, nós seremos afastados dele. É por isso que a justiça de Deus se revela de fé em fé, ou uma fé que é do começo ao fim. Essa fé não pode ser comprometida. Ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso é o que nós devemos fazer uns com os outros, e esse é o propósito dessa mensagem. Nos exortar para que em momento algum a fé seja comprometida ao pecado entre. Verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato, e aqui nós temos o condicional, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, precisamos começar crendo e terminar crendo, guardar a fé até o fim, para que nenhum de nós naufrage. Que essa imagem natural que o apóstolo Paulo procura colocar na nossa mente um naufragio na fé, que essa imagem desse navio naufragado atrás de nós, nos ajude a lembrar um cuidado que precisamos ter com a nossa própria fé, para que ela seja preservada, para que em momento nenhum a gente venha sabotar ou abortar essa jornada de fé. Que o Senhor nos dê graça, para que a gente ouça a sua voz, tome os devidos cuidados, interaja corretamente com o Senhor, para que então um dia a gente cruze aquela linha de chegada e possa ouvir dos lábios de nosso Senhor Jesus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.